Olha só, e agora nós vamos para o kit luxo da Brandy Limundi, isso mesmo pessoal, o kit da Brandy Limundi, foquem aqui comigo ó, que eu vou passar alguns dos modelos pra vocês, ó, esse vestido nós vamos passar no vídeo, esse conjunto, esse conjunto, esse conjunto, olha esse aqui que nós vamos começar o vídeo com ele, Olha só, alguma das peças, esse conjunto, o seu kit vai dessa forma pessoal, olha isso, Brandy Limundi, é o verdadeiro luxo, então inverno da Brandy Limundi, agora no vídeo pra vocês, vamos lá, reparem aqui começando o vídeo, olha isso, a peça, o casaco, ele vem o festinho gente, olha a delicadeza disso, Os shorts, a blusinha, olha o masculino, e agora nós vamos passar um pouquinho mais das peças pra vocês, tá? Então a Brandy Limundi, pra quem sabe, elas são peças de luxo, como vocês podem visualizar no vídeo, é um kit que ele vai do 1 ao 14 gente, 1 ao 14, não tem peças de bebê, tá? Olha o detalhe aqui ó, ele vai do 1 ao 14 anos, a porcentagem é média de 60% feminino e 40% masculino, em questão dos tamanhos, gente, em questão dos tamanhos, ele vai 40% do 1 ao 3, e 60% do 4 ao 14, nós temos pouquíssimos kits, olha isso, como eu passei no início pra vocês, olha cada detalhe, gente, É um kit sensacional, é um kit que eu acredito que vai se esgotar rapidamente, tem a peça meia estação, tem os conjuntos com 3 peças, como vocês estão vendo, tem a leg que o pessoal tanto gosta, e a qualidade da Brandy Limundi é impecável, Olha esse vestido que show, olha o detalhe da pérola, as peças estão lindas, então se você gostou, pra não ocorrer problema, ah esgotou o kit, corre, entre em contato com um de nossos Vendedores, fale com nossa equipe de vendas, olha o shortinho embaixo da saia, né, isso pras crianças fazem toda a diferença aí, olha, essa aqui é uma peça no tamanho 12, a Brandy Limundi tem uma forma muito grande, ela é ótima, olha o detalhe dos shorts, pra mamãe colocar aí com uma meia, O kit tá sensacional, muito lindo, acabou de chegar, como nós havíamos prometido pra vocês, Essa peça, ela é toda aveludada no conjunto, olha isso, gente, então não perca tempo, entre em contato agora mesmo com o atacado Vitória, Esse já é um vestido todo com brilho, encantador, esse então é o kit encantador, olha isso pessoal, olha o detalhe dessa blusa em linho, com todo esse aplique, não perca tempo, entre em contato com o kit de 20 peças do 1 ao 14 da Brandy Limundi, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.